Fala, futuros servidores da Justiça Eleitoral, você mesmo que vai conquistar a tua aprovação nesse mega concurso público dos TREs unificados, que já está pra ter o seu edital publicado. Nesse vídeo eu vou falar sobre os cargos que você vai poder disputar, então preste atenção nesse vídeo. Fala, pessoal! Professor Fábio aqui, gravando mais um vídeo aqui do nosso canal. Estou nessa missão aqui de todo dia trazer um conteúdo pra vocês aqui no nosso canal pra te ajudar, te orientar em relação a esse concurso público da Justiça Eleitoral, o concurso dos TREs unificados. E aí é o seguinte, pessoal, dentro do TRE existem dois cargos, tá? Tem o cargo de técnico-judiciário e o cargo de analista-judiciário. Acontece que esse cargo de técnico sempre foi um cargo de nível médio, tá? Só que aconteceu uma mudança legislativa, os deputados e senadores resolveram, resolveram da cabeça deles, tirar ali os cargos de nível médio. Ou seja, não ter mais na Justiça Eleitoral servidores ingressando com o ensino médio. Ou seja, esse cargo aqui de técnico-judiciário agora também é nível superior a qualquer área de formação. O outro cargo é o cargo de analista, também nível superior a qualquer área de formação. Eu entrei em contato com fontes minhas dentro da Justiça Eleitoral pra saber se nesse próximo edital, você que já tem ensino superior, quando eu falo ensino superior, bacharelado, licenciatura, tecnólogo, se você vai poder disputar dois cargos, tá? Se você... Porque os cargos, assim, só mudam mesmo as atividades, as atribuições, tá? Então podemos dizer que o cargo de técnico-judiciário é um cargo mais operacional, tá? Tem um salário um pouco menor. E o cargo de analista é um cargo mais de coordenação, tem um salário um pouco maior, tá? Então, assim, o técnico, ele inicia a carreira dele ganhando em torno de R$9.000. Já o analista, já começa a carreira dele em torno de R$14.000. O que eu quero falar pra você? Você que tem nível superior, eu quero que você foque o analista, tá? O analista tem que ser o teu plano A. Ao você estudar pro cargo de analista, você já tá estudando também para o cargo de técnico-judiciário. Só que esse que é a grande dúvida, será que vai ser autorizado que você faça os dois, analista e técnico? Tipo assim, a prova de analista pela manhã, a prova do cargo de técnico-judiciário à tarde, tá? Essa que é a grande dúvida. Pelo que eu tenho conversado com fontes minhas dentro da Justiça Eleitoral, vai ser autorizado a inscrição para os dois cargos, tá? Até porque, gente, isso aí é mais arrecadação de inscrições. Praticamente todo mundo que vai fazer esse concurso do TRE, então, vai se inscrever para os dois. Faz sentido isso pra vocês, né? Então, se eles optarem por, não, o candidato que vai fazer esse concurso da Justiça Eleitoral Unificado, vai ter que escolher se ele quer disputar o cargo de técnico ou analista. Eu sempre gosto de priorizar, pensar alto, focar, então, nesse caso, eu dou a dica pra você focar o analista, tá? Focar o analista. Mas aí vai ser um grande tiro que você vai ter que tomar a decisão e decidir se você vai fazer pra técnico ou pra analista, se eles fizerem exatamente isso, né? De impedir que você se inscreva para os dois, tá bom? Mas, gente, praticamente todo mundo que eu conversei dentro da Justiça Eleitoral me falou, Fábio, pelo que tá sendo conversado aqui, vai ser autorizado para os dois cargos. Beleza? Gente, olha, muita gente tá mandando mensagem pra mim, professor Fábio, eu não sei por onde começar. Eu tô vendo que esse concurso da Justiça Eleitoral é uma grande oportunidade, mas eu tô precisando começar pra eu pegar ritmo de estudos. Você tá no melhor lugar, então. Logo abaixo desse vídeo, aqui na descrição, você tem o Edital Verticalizado TRE Unificado, tá? É uma planilha do Excel, onde já tem todas as disciplinas, todos os assuntos, para você já fazer até um controle de estudos, do que você vai estudar, revisar, tá? O que você vai fazer questões. É uma planilha bem legal, gente. Dá uma olhada nessa planilha aqui, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Logo abaixo aqui, na descrição, também tem o Raio X TRE, tá? Que são os assuntos ovos de ouro, os assuntos mais importantes que eu, com os meus mentores da minha mentoria, nós fizemos um levantamento completo quais são os assuntos que têm sido mais cobrados em concursos da Justiça Eleitoral. Cara, esse material, esse Raio X, tá incrível, incrível. Mais 100 páginas. Inclusive, a gente colocou as questões poderosas. As questões poderosas são questões que a gente, ao fazer esse levantamento, elas se repetiram em vários concursos de TREs. Então, a gente colocou essas questões poderosas no teu material, tá? E temos o desafio 7 dias TRE Unificado. Cara, tá todo mundo adorando esse desafio 7 dias. Se você não sabe como pegar ritmo de estudos, como iniciar a tua preparação, o desafio é pra você, tá? Você me informa quantas horas você vai estudar, eu vou montar pra você lá no desafio um plano de estudos com 7 dias. Vou também te ensinar como estudar, técnicas de memorização, vou te entregar um simulado. Cara, tá muito legal esse desafio, tá bom? Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo e o que mais eu quero, minha gente, é ver você trabalhando na justiça eleitoral e não só isso, mudando a tua vida e a vida da tua família. Vamos juntos!